O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre um tema muito interessante, que é a prevenção de deficiências, algo novo, porém muito interessante. Nós estamos conversando com a fisioterapeuta Larissa Pereira e com a terapeuta ocupacional Natália Gonçalves. Mas antes de continuar falando sobre o nosso assunto, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Eu gostaria hoje de falar um pouco sobre o labirinto. Afinal, o que é o labirinto? O labirinto é um órgão que existe, está colocado dentro de cada ouvido, no ouvido direito, no ouvido esquerdo, lá dentro, protegido por um osso muito importante, que é o osso temporal. E o labirinto é formado de canais semicirculares. Ele tem a função do equilíbrio, dar o equilíbrio para a pessoa. Em determinadas circunstâncias, esse labirinto pode sofrer algumas alterações. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que não só o labirinto dá o equilíbrio na pessoa. Nós temos os olhos, nós temos o sistema próprio septivo, que são os músculos, são os ossos, são as articulações, é a pele. Todo esse sistema é capaz também de ajudar no equilíbrio da pessoa, não só o labirinto. Então, o labirinto tem a função importante de nos causar, dar o equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico. Como caminhamos, como corremos, quando estamos deitados, tudo tem um dado posicional da pessoa no momento em que ele está. Se ele está correndo, o labirinto sabe como ele deve correr para que ele não tropece, para que ele não caia, dando o equilíbrio necessário. Se a pessoa está deitada, o labirinto também dá o sentido correto da posição em que você está. Falando em saúde, não tem como não lembrar da ecoclínica que há 30 anos tem atuado no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo nota 10 da Vigilância Sanitária. A ecoclínica também possui equipamento moderno para o ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622 2355. E continuando a falar sobre esse tema, que é a prevenção de deficiências, foi falado no primeiro bloco sobre o que é esse projeto, o Prevenir, e qual seria a importância dele. Para deixar um pouquinho mais claro para quem está em casa, foi usado um exemplo simples do ácido fólico, da questão da língua presa desse teste. Mas quais mais doenças a gente poderia, de alguma forma, prevenir? Então, após o nascimento, a mãe já pode estar observando o bebê, alterações mais visíveis e já procurar um pediatra para ver o que a criança poderia ter no seu atraso motor. Então, já na amamentação, quando a criança apresenta dificuldade para sugar, para amamentar, já é um sinal. Aí, observar a sustentação da cabecinha, do pescoço, que geralmente, quando o bebê, é por volta dos 3, 4 meses. Isso também é mais um alerta. Outros, com 5, 6 meses, a criança já tem que estar rolando, emitindo sons. Com 7, 8 meses, ela já deveria estar sentando sem apoio. Então, já são alguns sintomas para as mães já estarem observando, para ver se a criança não está tendo o seu desenvolvimento normal. Quando a criança é muito molinha, ou muito durinha, ou quando ela apresenta alguns movimentos involuntários, movimentos bruscos, isso são sintomas para as mães já estarem observando desde a hora que nasce. Para buscar uma ajuda. Seria interessante também, acho que, reforçar a importância do pré-natal, né? Porque eu já trabalhei em maternidade, eu sou enfermeira obstetra, minha formação, e a gente percebe que ainda existem pessoas que não fazem pré-natal. E quando tu não faz pré-natal, tu não faz ultrassom, tu não faz aqueles exames que são recomendados, né? Se a gente não, já fazendo tudo certo, muitas vezes acontece o imprevisto, quem dirá, quem não faz, né? E os ultrassom são importantes porque podem diagnosticar doenças congênitas, né? Então, é muito importante fazer o pré-natal até por coisas simples. E qual seria o objetivo do projeto? Bom, o objetivo principal do projeto é realmente estar levando informação à população em geral, né? O objetivo das APAIs é implementar ações que realmente, assim, alcancem um grande número da população. Porque quanto mais você disseminar essas informações básicas para as pessoas, mais elas vão ter condições de estar realmente, assim, prevenindo as suas ações no dia a dia. Porque a prevenção de deficiências, ela tem que acontecer o ano todo. As pessoas têm que estar alerta. Ano passado, a nossa APAI, a gente trouxe escola da comunidade próxima à APAI para fazer a palestra sobre sexualidade e prevenção de deficiências para os alunos do oitavo, nono ano e primeiro ano do ensino médio, dentro da escola. Para eles conhecerem também a nossa realidade. Esse ano a gente está desenvolvendo ações junto a curso de noivos, de gestantes e de crisma. Entre algumas outras ações que a gente tem para desenvolver até o final do ano. A maior parte das pessoas não saiba mesmo que esse programa existe, né? E esse programa, você falou que consta vários profissionais. Dentre eles, assim, quais são? Qual a função de cada um dentro desse projeto? A gente trabalha de uma forma, dentro do projeto, transdisciplinar. Todos são capazes de desenvolver todas as ações dentro do projeto. De estar fazendo... Porque a gente tem uma equipe grande. Para não ficar fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, pedagoga, fisioterapeuta, assistente social, psicóloga. Para não precisar que a nossa equipe deixe de atender os nossos alunos, mas também possa prestar esse serviço à comunidade, a gente tem equipes de duas a duas para poder estar fazendo esse serviço fora da escola ou dentro da escola. Se outras escolas quiserem participar, vir, a gente tem um espaço de videoteca onde a gente consegue fazer alguma palestra para até 50 pessoas dentro da instituição para aproximar as pessoas da nossa instituição também. Então, assim, dentro desse projeto, todos fazem todo o plano de ação. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, que é prevenção de deficiências. Fique ligado com a gente.